Olá pessoal, tudo bem? Olha, voltamos aqui com uma receitinha muito gostosa, muito legalzinha que é uma canjica cremosa. É uma canjica que ela vai ficar cremosinha, então a gente vai fazer ela com dois paladar, com coco e sem coco. Aí na sua casa você decide como que você vai querer a sua canjica, tá? Se você gostar da nossa receita, se inscreve no canal, deixa já um likezinho bem legal aí, tá? E depois ativa o sininho para estar recebendo as notificações da nossa receita, tá bom gente? Ó, aqui eu tenho um copo e meio de canjica branca, essa canjica branca, é um copo e meio desse aqui que eu medi, um copo e meio de canjica, dez cravinhos e um pau de canela, tá? Então eu tenho aqui eu vou pegar isso, vou lavar minha canjica, eu não deixei de molho nem nada não, lavo e coloco na minha panela de pressão, seja qual for sua panela de pressão, né? É, eu vou colocar lá com um litro e meio de água e vou colocar para a cozinha, até ela ficar bem molinha. Aí sim, depois feito isso, você retira o pau de canela e os cravinhos que você colocou aí dentro, para a canjica não ficar preta, tá bom? Que assim que tiver cozido a nossa canjica, a gente volta. Bom, voltando aqui ó, a minha canjica já está aqui na minha panela, ó, tá bem cozidinha ela, tá bem cozidinha mesmo, se você quiser bater uma parte dela no liquidificador, aí fica a seu gosto mas eu gosto dela inteirinha assim, tá? Mas ela tá bem cozida, bem molinha mesmo, bem molinha, bem molinha agora aqui gente, eu coloco aqui, num todo, ela tá com um pouquinho de caldo, não muito, mas tá com um pouquinho eu coloco nela 4 colheres de sopa de leite em pó, tá? E vou estar colocando aqui 2 copos de açúcar, tá? Eu não gosto de colocar a leite condensado não, mas eu coloco açúcar para ficar bem docinha, né? É assim que ela vai ficar boa Ela tá levantando fervura, então eu vou colocar o meu creme de leite aqui, uma caixinha de creme de leite, tá? Tá pronta a minha canjica? Não! Tem gente que até gosta de comer assim, né? Que diz que ela tá pronta, mas ela não está pronta O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu agora vou dividir essa canjica Porque a metade eu quero com coco, a outra metade eu quero só com o amendoim Ó, eu já dividi, a metade tá aqui E a outra metade tá aqui na minha panela, né? Essa metade que está aqui na minha panela Eu coloco 100ml de leite de coco Aqui é meu leite de coco E aqui eu tenho um coco que eu bati com 2 copos de água É, no caso, é... Eu comprei o coco a fruta, né? Faz mais um pouco de leite de coco Se você não quiser bater o coco, for comprar coco seco em flocos O que é que você faz? Você coloca 200ml de leite de coco, tá, gente? E coloca... Um copo de água, tá? Ó Essa aqui é a minha canjica de coco Aí eu vou deixar ela ferver Quando ela estiver bem fervida Ela vai ficar uns 5 minutinhos aqui Aí você prova se está bom de açúcar Se é isso que você quer Se o doce é esse Aí você pode comer à vontade Tá bom, gente? Então Já já nós voltamos para a nossa canjica de amendoim Gente, voltei aqui para a nossa segunda etapa da canjica, tá? Então aqui É a minha outra canjica que ficou aqui na panela Que eu dividi Uma eu botei leite de coco Com coco, né? Deixei ali E a outra aqui, ó Eu tinha um pouquinho de amendoim Só um pouquinho Aí fica a seu gosto Eu tinha um pouquinho de amendoim Peguei 3 paçocas de amendoim Paçoquinha E desmanchei aqui Então eu vou colocar Esse amendoim junto com a paçoca Que dá meio copo de amendoim, tá? Aqui eu tenho meio copo de amendoim Então eu coloco aqui na minha canjica Ah, eu gosto um pouquinho mais doce Eu acho que com dois copos de açúcar Vai ficar um pouquinho sem doce Então você coloca mais um copo de açúcar, tá? Vai ficar bem docinha E essa daqui É a minha canjica Com amendoim e paçoca Gente, ela fica muito cremosinha Muito gostosinha Vou fazer da mesma forma que a outra Vou deixar ferver Pra pegar bem o gostinho aqui do amendoim Se você quiser botar mais amendoim Você coloca Se você quiser botar menos amendoim Você coloca, tá? Mas se você quiser fazer assim com essa paçoquinha Vai ficar muito show Ficar muito bom Tá? Gente, ó Fervida aqui As duas canjica, ó Que coisa linda, ó Essa marronzinha É que eu coloquei o amendoim e a paçoquinha E essa toda branca É com coco e leite de coco Tá? Eu espero que vocês tenham gostado É muito fácil de fazer, gente E rápido Muito gostoso Se você quiser ela mais cremosa Você coloca mais um creme de leite Não tem problema, entendeu? Ela fica mais cremosa ainda Muito boa Mesmo, mesmo, mesmo Show de bola Eu já experimentei aqui, gente Tá 10 E olha que eu não sou chegada a coisa doce Mas aqui tá arrebentando Tá? Então faz aí que eu tenho certeza Que a sua família vai gostar E agora no friozinho Muitos lugares estão frios Aí vocês vão gostar Tá bom, gente? Tá? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Fiquem com Deus Até a nossa próxima receita, tá? Um beijo grande pra todo mundo, né?